Baiano, baiano? Cadê o baiano? Rato tá melhor de ritmo fatal ou press de ataque? Estão usando... Hail Flakes, é bom. O baiano foi cagar, não. Se mais dessa, não foi, não. Cadê? O baiano tá aqui? Ah, dali. Dali, meu mano. Mano, o baiano toda vez que joga comigo, ele quer jogar de Yumi, velho. Música Não tem muito pra ir a fundo não, velho. É, não dá, não. E a gente é um maiúmi, tá ligado? Será que ele põe o quê ou W2? Ah, eu acho que o W, pô. A gente começou a treinar com ele. Uh! Esquivou de um lado, tomou do outro. E olha lá. Vamos usar o auto-ataque. Nossa! É dive, hein? Pô, morre? Eu tô tancando. Porra, dois segundos. Mas sim. Foi bom até, foi bom, foi bom. E eu mato ele, hein? Nossa, velho, eu mataria ele se não tivesse flash. Mas ele gastou flash, foi bom, você tem TP, né? Sim, sim. Nossa, foi muito bom, né, velho? Tu acha que eu volto de Shin ou Gota, velho? Eu acho que eu vou de Shin. De Shin dá pra botar pressão, dá pra botar, ó. Só de Shin. E olha lá, estão tentando gankar. Nossa, perdi o carrito, velho. Sete aqui do lado, ó. Tô aqui, tô aqui. É, ele morre, porra. Que isso aqui? Caceta ele. Oxi. Vem, foi pra baixo. Não, cara, viu? Dá BTP pra gachinha. Eu posso peitar ele, velho. Tá sem E, olha lá. Só pegar, tá sem flash. Aí tá em casa, né, põe? Aí já entrou na mente dos caras. Tentei fazer uma Gota aqui e falaram que a Gota era a Kau. Canseira, viu? Nossa, sai fora. Bora. E esse cara morre, hein? Morre, morre. Trolou ele, trolou ele, trolou. Vou tentar sair do range do bichão aqui, ó. Sai, 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 sai. Taca hit. Taca hit, taca hit, taca hit. Caralho, manhã. Trolou igual lixo. Nossa senhora. Não, mas eu tentei. Eu pensei a mesma coisa pra tentar. Tepa, 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 Tepa. Meu Deus. Só o crime esse time aqui, hein, velho. Cadê o cara? Acho que tem já, né? Tô, tô. Ai, trolei. Acho que eu morri, vai lá. Nice. Tá safe, tá safe. Achei que ele fosse... Fosse me ultar e ele fosse flashado. Será que tem um Dragon? Ah, não. Eles tão com medo ainda, pô. O cara não ia lançar uma ward dessa aqui no Drake. É, então. Vou ter que ir base aqui, hein? Pode ir, velho. Ah, pior que não. Não sei quanto vai ficar de boa, né? Pode ir, pode sim, sim, sim. Nossa, o Minion passou. É o Minion da puta, pô. Acho que eu dou B também. Caizeira, muito obrigado pelo sub, irmão. Seja bem-vindo à família. Ah, é o Caizeira, né, caralho? E aí, Caizeira? É, não, pô. Caizeira? Não é. É, o Caizeira da rede, velho. Eu tô ligado, velho. Mas é ele não. Porque o cara do sub aqui em mim é desumilde. Caizeira é desumilde, mano. Porque eu conheço o Caizeira das antigas, mano. Caizeira é monstro. Meu amigo. Olha lá, o Gregos. Nossa. Nossa, mas aí o nosso mid Marola boy tá 0-4, velho. Meu amigo. Ih, deu bom lá em cima, hein, velho. Naquelas, né? Será que essa área de pegar aqui vai ajudar em alguma coisa? Será que dá pra pegar uma brick? Tô medo dos sete vindo aqui do diabo aqui me matar, né? Eu não posso citar a torre. Pegamos. Eu tô bem de farm, velho. Vou ultar ele aqui, ó. O cara tem visão? Será, velho? Você sentou em cima do apinho pra ultar. Nossa, juro? Ah, N e A. Ó o Caizeira aí. É o Caizeira mesmo. Ele lançou o sub aqui também. É, cara. Tamo junto, Caizeira. Bravo, bravo. Agora sim eu acreditei, pô. Eu falei, pô, o Caizeira que eu conheço dando um sub aqui no meu duo e não lançando pra mim. Caradinho. Que isso aí, pô? Só chamar. Nossa, morri. Um. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Tá muito bom já. Será? Não pode me interessa. Vai dar, vai dar, vai dar. Nossa. Ah, eu tô beitando. Você tá vendo que o cara tá vidrado pra me matar, né? Ah, esse foi muito bom. Tem o TP, hein, velho? Aí crime, né, velho? Utei em cima da Ward, velho? Ah, da Pink. Tô certo. Mano, mas o pior que é true isso daqui, rapaz. Eu acho que se o Graves já tivesse querendo usar ult dele pra essa fight, se pá que eles ganhavam o 2v2 da Ary e do Zac. Mas eu fiquei ali só de chesca ali do lado e o cara deu uma chutada. Deu boa play, hein? O Marola Boy tava 0-4. 3-4, Marola Boy! Nossa. Acho que tá pra pegar a barricada agora. Eles tão vindo pra baixo, ó. Viu? Aham, pega a Pink e vambora. Quer pegar a visão? Não, já gastei tudo aqui na lane. Calma aí, calma. Só quero sobreviver essa lane. Vou pegar uma visão aqui, calma aí. Ó, God, God. Ah, olha lá. Tá vendo? Eu sabia que ia azedar, mano. Ah, mas aí tá zicando, ô baiano. Não, a zica é reversa, na verdade, né? Já tá perdido esse game, já. Sim, sim, velho. Vou pegar mais uma briga, velho. Caralho, foi reversa com esse aí, hein? Puta aí, qualquer coisa. Aham. Ó, vou entrar na brush pra outra. Deixa ele lá pra cá, ó. Agora não tem Pink, tá vendo? Aham. Nossa, esqueci da minha mana. Eu não posso mais dar esse zzinho só pra ganhar move speed, mano. Ah, é? Nossa. Nossa, o meu zec tava aqui do lado, velho. Olha isso aqui. Meu amigo, baiano. Ele tá aqui, pai. Não dá. Eu olhei pro zec no mapa e falei, pô, eu vou, tá ligado? Ele tava aqui, ó. Ele jampou pra cá, pô. Nossa, aí o crime. Ele tá solo, você tá ligado, né? Sim, mas como que dava? Matou. Nossa. Uh. Matei. Matei, matei. Já é meu. Uh. Que mentira, velho. Eu tenho um flash de hoje. Não, tá servo, tá servo. Eu tenho um, matei esse cara, pô. Eu tenho em dois, em dois, em dois. Ah, ele foi. Ah, saiu pra cima. Sim. Anota o flash aí. Qualquer coisa, mas cobra. Eu anoto o flash, pô. Tô jogando de Yume aqui, de 10 horas da noite. É isso aí. Aperta a W, pô. Ah. Ih, que é isso aqui? Rapaz. Não sai, velho. Que é isso aí, cara? Voltei, voltei, voltei. Só pra assustar o cara, velho. Ó o Zingad. Sim, tô vendo. Tem cara atrás da gente, velho. Acho que é uma alkaia. Mano, isso aqui tá azedo. Eu tô sem mano, rapaz. Vambora? Abandona o barco? É, abandona esse cara. Abandona esse cara, velho. Vambora. Meu amigo, eu não dou dano nesse cara. Tomou dedada. Ó ali do lado, ó ali do lado. Pula aqui, hein. Pula aqui, hein. Nossa, o cara foi, mano. Esse cara é bom de zack. Que pô é essa, mano? Eu tenho o Drake 1,20 aí. Não tem, não tem. Gostei no limite. Nossa. Ó, deixa o bichão ali. Já vou pincar já que ele vai lançar a Braba. Que é isso? Ah, tinha um Graves atrás, mano. Tem jogo, tem jogo, tem jogo. Danada, vai errando. Pelo amor de Deus, vai errando. Você não conhece não, velho. Deu o E pra frente. Foi bravo, foi bravo. Foi bravo, foi bravo. Achei que você ia dar o E pra trás e morreu pro Graves. Pelo amor de Deus, velho. Vamos fazer esse Dragon aí, velho? Vamos fazer esse Dragon aí, velho? Só a mana que tá pegada, né? Boneco não tem mais mana, não. Tá suave. Ih, eu acho que tá azedo, pai. Vamos perder o game aqui. Não tá, não tá, não tá. Deixa eu pegar esse aqui, então. Tá suave. Ó, vou trazer ele pra nós. Deixa eu matar. Ó o 7, ó o 7. Não tem um ult ainda, é 5,7. 7 muito louco, 7 muito louco. Ali. Ah... Não dá, pai. Eu não falei que não dá ruim, velho. 2 de flash em 5 segundos, hein? Dá pra... Mano, olha, eu tenho 300 de mana, velho. E eu não posso... Eu tô com 300 de mana e não tenho cura, mano. É, não existe isso, velho. Tá azedo, não tenho cura, não. Nossa, velho. Pegou, pegou cura? Uh, peguei. Pegou, pegou, pegou? Ui. Que desgraça, cara. Foi quase, velho. Que desgraça. Ó, esse é o momento que o Neff faz toda a diferença, rapazes. Tá vendo? Mano, acho que eu vou ficar no Marola Boy não é uma boa ideia não, Marola Boy. Vambora, mano. Caralho, Deus! Deus, Deus! Sai daí, clica no pistouro porque, mãe, eu não acho de coisa. Alô, pai de lixo! Nossa, quase dois itens à vista, hein, rapazes. Ai, errei no time. Caralho, velho. Nossa, aí, meu pezinho, velho. Dá pra ibaro, hein? Tá, hein? Não, pô, a cura agora é pela sua mana máxima, tá ligado? Pô, vamos vir aí, vamos vir aí? Bora. Nossa, bonita. Ah, por um segundo eu saí aqui. Nossa, sim, velho. Caralho, velho. Nossa! Nossa! Mas foi bom, pelo menos testarmos os limites do campeão. Pra nada. Será que é o tempo aqui, velho? Pô, eu iria no... É, dá pra ir, pô. Os caras... O Lucy já tá seu, já tão dando um commit já no bagulho. Nossa! Foi. Aí foi pra f*** o gabo. Eu acho que eu chego pra esse drago aí, hein? Eu chego, eu chego. Nossa, só... Não é uma boa fight agora não, né, velho? Ué. Pois é, né? Mas tamo aqui, tamo aqui. Tamo ganhando, tamo ganhando. É bom sim. Ah. Tá lá, só pegar. Olha o segredão aí, lançando a braba. E olha lá. Salva o Marola. Nossa, roubei. Bom demais, bom demais. Meu Deus! Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Eu preciso. Eita porra! Previsada. É pucase. Quase... Eita porra! Eita porra! Deixa tá esse... Ou venha, tá fluxo. Pode aventar, pode aventar. Pode tomar, pode tomar, pode tomar. Há, ele é verdadeira se renda. Xeha! Oh, meu filho!